Essa foto aqui minha, eu tô em cima da Brookin Bridge, viu, gente? Ela fica ali, né? Mas eu vou ter que mandar ela um pouquinho pra esquerda. Cuidado. Então, essa foto foi tirada em cima da Brookin Bridge, ó. Como vocês podem ver, ó. Aqui é a torre 1 do Outrage Center. Aqui ficavam as torres gêmeas que caíram, ó. E eu lá em cima da ponte. Ó o tamanho dos carrinhos aqui, ó. Ó, esses aqui são os carrinhos, ó. Olha a altura que eu tô. Fui trocar a bandeira dos Estados Unidos que fica em cima da ponte, ó. Tô de cinto de segurança aí, ó. É, filho. Muito trabalho, digno de muito trabalho, gente. E aqui vai ficar maneiro, diploma. Vou comprar uma cadeira nova, que essa cadeira já era. Uma cadeira bem chique. Isso aqui meu escritório já tá montado. Só faltam só mais umas coisinhas. E aí botar as papeladas aqui, ó. As compras e vendas aqui, ó. É, minha filha, tá crescendo o ambiente aqui, ó.